Aqui o doutor, o delegado Valdo Mendonça, e Valdo Mendonça ele está comigo aqui ao vivo e vai trazer as informações sobre esse caso aí. Delegado, boa tarde. Boa tarde, Aloares, boa tarde a todos. Bom, conta pra gente, esse rapaz, ele foi preso lá em Alto Paraíso? Sim, ele foi preso lá em Alto Paraíso, como você falou, esse crime ocorreu em março de 2018, na rua 58 lá no centro de Goiânia. Na ocasião, a vítima encontrava-se dormindo no sofá da sala de sua casa e foi agredida com uma pedra do jardim da própria casa. De pronto, já as investigações foram iniciadas e chegamos a um determinado suspeito, que é o que foi preso. Nós preenchamos a prisão temporária dele e conseguimos localizá-lo no último dia 19 de agosto na cidade de Alto Paraíso de Goiás. Após sua prisão, nós conseguimos realizar uma série de diligências que subsidiaram a coleta de provas suficientes para afirmar que esse é o autor do crime de latrocínio lá. Qual foi a motivação alegada por ele? O indivíduo que foi preso, ele era amigo do filho da vítima, né? O filho da vítima também é usuário de droga e o que foi preso também, eles usavam droga juntos. E, inclusive, 15 dias antes do fato, o indivíduo que foi preso chegou a se hospedar na residência da vítima por cerca de dois dias. E aí conseguiu ter acesso à rotina da casa, ao dia a dia da família, né? Inclusive, onde se guardava as chaves da casa. O filho teve alguma ligação com o crime, delegado? Não. O filho, ele tinha o costume de levar usuários de droga para casa, né? Inclusive, esse que foi preso. Tanto é que, na madrugada do fato, esse indivíduo que foi preso, juntamente com o filho da vítima, ele foi algumas vezes na casa, na residência. Em uma dessas oportunidades, a chave da residência sumiu. E foi isso que ele se utilizou para, em determinado momento, voltar à residência sozinho. E, em razão dessa necessidade controlável de utilizar entorpecente, ele resolveu subtrair o veículo da vítima. Mas, para isso, ele agrediu a vítima com uma pedra que ele pegou no jardim da própria casa, causando-lhe grande sofrimento. E a vítima foi a óbito logo no mesmo local. A vítima estava dormindo? Ele estava dormindo. Logo em seguida, ele se apoderou do carro e evadiu do local. Mas, por problema mecânico, ele teve que abandonar o veículo. Agora, até para chegar até ele lá em Alto Paraíso, foi preciso o quê? Contar com uma rede de informação, quebrar algum sigilo? Qual foi a... sei que alguns detalhes não podem ser revelados, mas, assim, o crime foi em 2018. A dificuldade para chegar até ele foi o quê, delegado? É, realmente, nós tivemos uma grande dificuldade de localizar esse indivíduo, haja vista ser dependente químico e ter o costume de viver nas ruas de Goiânia também, né? Então, nós realizamos diligências, verificando parentes e possíveis endereços onde eles poderiam estar. Foi assim que a gente conseguiu localizá-lo lá na cidade de Alto Paraíso de Goiás. Então, o filho da vítima não testemunhou o crime, não, né? Não, o filho da vítima não estava em casa no momento. Aí, né? Então, parabéns, delegado Ivaldo Mendonça, toda a equipe aí da Polícia Civil, conseguiu desvendar esse caso, ou seja, mais um caso esclarecido e mais um jovem na cadeia. Aliás, delegado, é impressionante, né? Praticamente todos os crimes esclarecidos por vocês, a galera tem ali de 30, 35 anos para baixo, né? Isso, é a média de... o crime de latrocínio é um crime contra o patrimônio, né? E não foge a regra dessa média de idade dos autores. E aí, meu Deus, obrigado, delegado. Parabéns pelo trabalho, viu? A Polícia Civil agradece, estamos à disposição.